Ah, meus amiguinhos, é hoje, é hoje, depois de semanas, dias, horas de espera, chegou o grande dia, é hoje, é hoje, Corinthians e Fortaleza, semifinal de Copa Sul-Americana, terça-feira, 26 de setembro de 2023. Comenta, é hoje, comenta, é hoje, ontem eu mandei comentar, é amanhã, é hoje, é de Ludmilla, é hoje, ansiedade a mil para esse jogo de mais tarde. Meus amigos, trago aqui prováveis escalações, informações, SBT tratando Fortaleza, basicamente, com uma equipe argentina, tá? O Brasil é o Corinthians na Libertadores, o SBT no Fortaleza é meio que a Argentina, tá? Trago aqui todos os detalhes para vocês e vamos juntos matar um pouco dessa ansiedade, tá? Já chega deixando, ó, tô curtindo teu like, teu joinha, hoje, cara, jogo importante, merece energia positiva sendo emanado, então, deixa teu like, hoje tu não pode esquecer o like, tá? E eu também te convido a se tornar membro do Bora Leão, a partir de R$ 2,99 por mês, você se torna um apoiador aqui do BL, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp e também concorre a uma camisa oficial do Fortaleza, tá? Tradição Centenário, você que vai escolher, seja membro do BL, link na descrição, também tem um botãozinho, seja membro, sem mais enrolações, simbora! É isso, salve salve nação Tricolor, já começando aí com imagens do Fortaleza na preparação final para o duelo diante do Corinthians, né? Fortaleza que viajou para São Paulo no domingo, você conferiu aqui no BL as imagens do Aerolion, toda repercussão também, Fortaleza que viajou domingo à noite, né? E a torcida fez rua de fogo lá no PC, a torcida lotou o aeroporto, transformou o aeroporto internacional de Fortaleza num estádio, basicamente, e aí você está acompanhando o preparativo do Leão que vai sem nenhum problema, né? Com exceção de Hércules e de Pedro Rocha que se recuperam, né? De cirurgia, né? Eles passaram por cirurgia ligamentar no joelho, o restante, rapaziada, está todo mundo disponível, inclusive Caleb, Caleb que ficou de fora por algumas semanas, até voltou, mas não estava sendo relacionado, Caleb viajou para São Paulo, aí como faz tempo que ele não joga, né? Tempo que ele não tem nem um minuto, não acredito que ele tenha a possibilidade de ser titular, né? Mas estará à disposição do técnico Juan Pablo Voivoda, né? Você acompanhando aí a resenha dos jogadores, o amado aí, ó, beloved, né? O amado, o amado é o amado, tem que respeitar. E a gente visita o Corinthians, né? Em duelo histórico pela semifinal da Sul-Americana, matéria aqui do Lucas Silva, nosso capitão Tinga, que ele tem uma grande noite hoje, tá? O Fortaleza entra em campo nessa terça-feira, dia 26, às 9h30 de Brasília, contra o Corinthians, pelo duelo de ida na semifinal da Copa Sul-Americana. Até passando para você o serviço, tá? Esse jogo vai passar no SBT, falo já sobre a SBT, vai passar no Star Plus, vai passar na ESPN, vai passar no Paramount Plus, né? Você assiste em tudo que é canto, tudo que é canto. Primeiro time nordestino classificado a uma semifinal da Sul, a equipe de Voivoda encerrou a preparação para enfrentar o Timão nessa segunda-feira, dia 25, no CT do Palmeiras. Contra o Corinthians, o Fortaleza tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido o Curingão em solo paulista. Em 15 partidas, o Tricolando Piscis toma 11 derrotas e 4 empates, né? Que a gente quebre mais esse tabu. O Leão tentará aproveitar a fragilidade defensiva apresentada pelo Corinthians nas últimas seis partidas disputadas na competição internacional com 104 arremates sofridos. O clube sofre em média 17 finalizações por jogo, sendo 6,5 na direção do gol. Contra estudiantes, na Argentina, a equipe do Luxemburgo sofreu com 30 chutes. É muita coisa, né? Aqui abre aspas para o presidente Marcelo Paz. É uma competição de altíssimo nível. O Fortaleza faz uma boa campanha. São oito vitórias, um empate e uma derrota. Chegamos para um confronto dificílimo contra o Corinthians, que é um gigante, campeão do mundo, dentro dos seus domínios. Venceu oito, empata o três. É muito forte em Itaquera. Prevejo um confronto muito equilibrado. Ninguém chega a semifinal por acaso. O nível será altíssimo. Precisamos estar extremamente concentrados para fazer um grande primeiro jogo e buscar trazer a decisão para o Castelão, com mais de 60 mil pessoas, para nos empurrar e sair vencedor desse duelo. Disse o Marcelo Paz em comentário exclusivo ao povo. E aqui para falar de escalações, eu vou trazer a provável escalação do Corinthians. Está na tela aí para vocês. Corinthians, provável. Cássio, Fagner, deixa eu tirar a minha câmera da tela, né? Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon, Renato Augusto e Matias Rojas, Wesley e Uri Alberto. É uma equipe bem modificada em relação àquela que o Fortaleza enfrentou pelo Brasileirão duas semanas atrás, com Fagner retornando, Gil, Veríssimo, Fábio Santos, Maicon, Renato Augusto, Rojas. É uma equipe bem modificada, meio time diferente, basicamente. Já o provável Fortaleza, que vai a campo, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a tela para compartilhar o campinho do Fortaleza. Deixa eu apresentar. Tanto tempo que eu não boto o campinho na tela, meus amigos, mas cá está. O provável escalação do Fortaleza é essa, sem muitas surpresas. João Ricardo no gol. Tinga na lateral direita. Emanuel Brits e Tite na zaga. Bruno Pacheco na lateral esquerda. Caio Alexandre e Zé Welles, um de volantes. Pochettino, Marinho, Guilherme e Lucero. Essa é a provável escalação do Fortaleza. Existe ali uma dúvida, assim, ah, será que é o Matiuca, o Guilherme? Eu acho que ele mantém o Guilherme. Acho que ele mantém o Guilherme. Então eu te pergunto, qual dos dois seria? Seria de Amado ou seria de Matiuca? Diz aí nos comentários. Seguindo, tá? Trazer essa bonita arte feita pelo arroba DesignsFec. Vamos aí em busca, né? Em busca da grande conquista, meus amigos. Em busca da grande conquista. E eu queria trazer essa foto aqui que eu achei muito interessante. Nosso querido Saulo Alves, do Glória e Tradição, está lá em São Paulo. E simplesmente uma camisa do Fortaleza sendo vendida lá no Sinal de São Paulo, tá? Camisa do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Lion. Fluminense, Vasco, Palmeiras e o Lion no meio, tá? É o Lion. Não tem jeito, minha rapaziada. Não tem jeito não, tá? Não tem jeito não. E em duelo decisivo, o Fortaleza tenta quebrar tabu contra o Corinthians. Não é o tabu de nunca ter vencido lá na Neoquímica Arena. Você lembra que eu falei que o jogo terá transmissão do SBT? Beleza, isso a gente já sabia já tem algum tempo. Transmissão... TV aberta, narração do Kleber Machado. Mas, meus amigos, a chamada deles parece que o Fortaleza é um time argentino. Trazer aqui para a tela, tá? Vou rodar aqui a chamada do SBT. Parabéns, São Paulo! Campeão da Copa do Brasil 2023! A torcida lotou o Morumbi para prestigiar esse título inédito. E nesta terça, é a vez do Timão entrar em campo. Rolando para o fundo do gol! Em busca de uma vaga na grande final. Corinthians e Fortaleza no SBT. É o Corinthians que está buscando a vaga na final. O Fortaleza aí é o argentino. Torço para que essa chamada só tenha sido em São Paulo, cara. Porque é meio bizarro, né? É meio bizarro. Mas eu já tenho receio de como será essa narração do Kleber Machado. Tomara que ele faça uma narração épica. Que dê a emoção necessária. Que seja justo, né? Não quero que ele puxe saco do Fortaleza. Seja justo. Seja justo. Não faça o que fez, por exemplo, na final da Copa do Brasil 2008. Corinthians e Esporte. Pesquisem isso aqui no YouTube. Depois vejam, se você não viu ainda, né? Veja. Veja Fortaleza e Corinthians. Na verdade, Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena em 2020. Bizarro também. Então, assim, que seja uma boa narração, né? Porque, ah, Dudu, então por que tu não assiste na ESPN, na Paramount Plus, já que tu disse que vai passar em todo lugar? Cara, tem delay, né? Eu não quero assistir com delay. Eu quero assistir em tempo real ali. Então, assistirei no SBT, que traga boas energias para a gente. Primeiro jogo internacional do Fortaleza, com transmissão em TV aberta. E, cara, vamos aí juntos emanar boas energias. Aproveite o dia. Saia para a rua com a camisa do Fortaleza. Assiste em paz. Vai assistir com o teu pai, que eu estou muito tempo. Papagaio, todo mundo. Vai assistir com os amigos. Mas vamos viver esse momento. Vamos curtir o momento, tá? É o live, meus amigos. Não tem jeito, tá? Só reforçando aqui o pedido. Seja membro do BL a partir de R$ 2,99 por mês, cara. Que se torna membro aqui do Bora Leão. Então, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp. E também concorre a uma camisa oficial do Fortaleza. Tranquilo? Tá passando aqui na tela. Mais um conteúdo para você clicar e assistir o BL. Hoje, cobertura completa. Ainda tem vídeo, meio-dia. Tem live pré, pós-jogo. É o Lion. É o BL. Não tem jeito. Esquece! E aí Não tem jeito. É o slash. A CIDADE NO BRASIL